A maneira que um grupo de dignas de armar tenta tirar a vida de nós, mas uma deus bom e consegui salvar, não é lamentar e não é condenar este tipo de aventura. A minha encanadida, bom nome, dignas de saúde, é dignas de saúde que conquistará o sangue e o suor de uma liberdade. Mas hoje não tem nenhum parlamento que nem conquistará de deputados. Não tem nenhuma lei, não significa que lei está pagada sobre deputados. E agora, com deputados, com deputados, com deputados, com deputados, com deputados, com esse sentimento, um grupo de dignas de tempo que vai parar, que vai tirar a vida, e lamentável, e orgulhosos, por que eles não são. E a responsabilidade garantir que vai cair na ombro de que eles que não dirigem país. Havia, até outra maneira, se encanar responsabilizar. O que é que eles estão na testemunação? E tem que ter segurança com a população. Se encanar tem segurança, fica mal em pé, não é um país livre e indefendente. Não afetou a independência, dizer que, que verdadeiro que a tem, que é a quinta está com medo, nem que não foi dormir nessa casa. Então, no ponto de normal da situação, ela vai, não é um país livre e indefendente. E assim, de nova palavra, a well-minded, ela vai, não é uma mulher livre e indefendente. Achei-se, a mal-tratada da sociedade. A maioria dos Estados Unidos, a maioria dos Estados Unidos, a maioria dos Estados Unidos, para ele explicar mais ou menos o que é que passa. Fabián Guedes continua na passa, para vir aqui o primeiro caso. O tema é o maior que ele diz. Não me esqueci, o que é que não passa? Sim, é que ele assumisse responsabilidade de assegurar a população, recontar a partir de ali cada quem está procurando essa caça para vir com a cabeça. Ele está ajudado. Fabián Guedes, um dia, o Comitê de Partido da Banca, e o Comitê de Partido da Banca, ele está ajudando a ter a força lá em Próparadite, se for criticar só, ele vai para o Bó de Norte e assaltar a eleitores. Isso me parecia. O governador foi criticado, foi para o Paradite, e lá para vir a ter mais meios, e por ir a assaltar a eleitores. O deputado também, somente de meio lá, e por ir a criticar só eleitores, e estava aí para o Paradite, e apanhar uma andugada, para ir a alocar e ir lá para o Canaiá. Não está de se imitar, não é dirigir ministérios, não foi lá tomar a nossa governante. É triste, mas triste mesmo. Ele conseguiu estar na testa do país, se for trabalhar, se fosse eu, não teria outra postura, a sua governante, para tentar acabar com essa situação. E triste. Não é um dos estados, e tem a crise de terrorismo, que está por lá e mato lá, é na praia cidadão, não sei o quê, ou se não quer ir lá na praça. Não é que de repente eu puder raptar, e de repente eu puder apanhar, a mulher dar mensagem na vida, alguém já escreviu, olha, não aprendeu que é indreço humana, aquilo é irrepetido às vezes. Será que é normal? Dinamizar o Libertado, há 48 anos. Nós trabalhamos muito avançado na democracia, possuímos uma riba, não tem ação para chegar na humilha, indesejável. É estudo e normal para nós, os deputados de Sintela, igual a repensar Estado, igual a repensar a indireção, impossível ainda, não competerem. A minha vida e luta não, é múria. A nossa não está livre. E manta elas ficam a ser filho ali, não tem nem um corpo para casa, dentro de mim. Não tem nem uma independência. Há homens, e por independência, mandaram eles terem sorte que terem um caça, um talento, um dos talentos, pretos. Mas nós, não dá para o obrigado, aqueles que libertaram. Mas que não continuem a debater assim. É preciso, no fim de capé, não falar em que o Estado, ponto final, para este tempo construído na base de diário, no entendimento nacional. E a longa força que a tem. uma longa força um dia, o cara não conseguiu. Mesmo que, por natureza, ninguém não passou nada. Quando vem bem, o cara não podia, eu não lembro que o povo, a partir de lá, ele tem que, ele tem que fingir o bem. Por isso, tem que reprimir. O pecador não tem que nada. O pecador tem a consciência e tem que se pensar sempre na bem. O Estado é o próprio, o outro se acompanha. E a nós, que evangélicos, não está falando com o mar, acabou de tornar o mar para o mar. a gente podia fazer o mar. A norma não é um vítima, a norma não é um vítima, a norma não é um vítima, a norma não é um vítima. Mas é preciso que, entre os titulares de órgão de soberania, é assim, para não buscar saídas. E tem que ter um impedimento nacional para não construir o país, a norma que não ganha. A nossa situação independente, se falar do mar, não cabe por ele levar ao que era, ela tem que ir para vir cuidar e estabilizar o país. isso. Essa é a gorgonha. Mas o motivo, de que ela, que é que está justificada? Para que agora, eu comecei a falar com a gente, se adaptar, a gente lá soltar, tomando a força de estabilização, o que ele é? Havia a identidade, ativa de bom prestar? Sim, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado ao órgão da soberania, eu vim fazer parte da órgão da soberania. O campo ministro tem de confiar que um titular da órgão da soberania se é minário na terra. Um candidato. Um candidato. Um candidato. Um candidato. que não é muito terrorista? E não e tem de confiar? Não é inten ideio? Como um titular de oder soberania é sanguinário ou é terrorista? Não deine de se confiar. Para mim, é que existe. Sou rs, a nós, é um contra-presidente do Parlamento, então com certeza que o presidente Screw mil anais? É cinzenão. Cinzenão, é aquiGA com muita plaga. Quinzenão. Quinzenão. Quinzenão mesmo. Eu não assistido ele. portanto não estou com certeza e na hora da primeira situação eles estão muito preocupados de que é que eu consigo carregar segundo e falando ok, se mentira aquele é o meu problema não é de informação de quem é que eu vou aí eu estava presente portanto não penso como a mim enquanto órgão de soberania por favor por favor por favor ok pera-se eu sei este é parado desculpa por favor para me explicar como a minha fala de titulares de órgão de soberania é criminoso eu me digo não para falar aqui eu me falo como eles são a titular de órgão de soberania presidente da república presidente da assembleia primeiro ministro eu sinto vou acabar com a história obrigado para ver aquela coisa do país muito obrigado a mim já condena tudo o que vive violência muito obrigado e a mim que lhe respeito o país que está na é isso é outra obrigada obrigada por favor muito rapidamente não ser satisfeitos com o 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 Tenho uma entrevista com muito respeito, não achei comigo positivo, mas me se pediu. Se não me falei que é bom guerrilha institucional, mas lembro que preferi apaziguamento de espírito do povo de Guilherme. O país precisa de acalmia. O país precisa de criar condições que não queria, não. Por líder bancária do PGNC, não tem crime para não chamar um troponopatia. Eu não sei que é inimigo, nunca pode passar tudo o tempo na administratura de costas voltadas. Esse é bom para o país. Quem que nem diz que a hora que eu olhei, tem que dizer um parágrafo. Sinceramente, nesse particular, vai felicitar a direção do bancário do PGNC. Esse é que é crime. Não vai pegar o mútuo, não respeita a ideia do mútuo. A mim, também é desse, para a aprovação da ordem do Ienapiru, por dar-nos sete minutos para não fazer concertação. Não dá o gosto de uma resposta. Sete minutos. Tem paciência de Ienapiru, sete minutos. Não, não, não. Obrigado.